Tenho cicatrizes que você me fez E uma triste história que não sei contar Porque tua mentira fez calar ao meu amor E meu coração não quer falar Tenho mil desejos que você não quis Nunca imaginei estar sozinha sem você Eu em cada encontro me sentia mais mulher E hoje essa mulher está chorando Eu quero recomeçar Quero esquecer você Eu quero recomeçar Quero esquecer você Mas não consigo Mas não consigo Você deixou suas marcas no meu coração Mas não consigo Mas não consigo Você deixou suas marcas no meu coração Tenho mil desejos Que você não quis Nunca imaginei estar sozinha sem você Eu em cada encontro me sentia mais mulher E hoje essa mulher está chorando Eu quero recomeçar Quero esquecer você Eu quero recomeçar Quero esquecer você Mas não consigo Você deixou suas marcas no meu coração Mas não consigo Você deixou suas marcas no meu coração Eu quero recomeçar Quero esquecer você Eu quero recomeçar Quero esquecer você Eu quero recomeçar Quero esquecer você Eu quero recomeçar Quero esquecer você